E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, mano, bora que bora, dale que dale, rapaziada, quem tá chegando agora, seja mais que vindo, tá bom, pra mais um videozão, insanamente insano, meu irmão, rapaziada, tô aqui pra trazer pra vocês aí a atualizaçãozinha nova do Istanbul Guys, tá bom, a atualização do Miros Best, beleza, já começa com esse lobby aqui, muito maneiro, tá bom, antes de mais nada, família, cara, deixa o like nesse vídeo aqui, tá bom, mano, a meta pra esse vídeo é um like, beleza, ó, tropa, é só o seu like, tá ligado, se você deixar o like agora, já bateu a meta, tá ligado, véi, família, vambora, mano, cara, sem enrolações, eu quero fazer um videozinho muito rápido pra vocês, tá bom, vou mostrar pra vocês aqui, ó, todos esses novos rapidinho, tá bom, em um minuto e vambora, véi, cronometrando, ó, mano, começando com as pegadas, vai ter essa pegada aqui nova, beer traps, tá bom, vai ter essa daqui, não sei qual que é essa daqui, não, cara, vai ter essa daqui do raio, vai ter essa daqui do quadradinho, das fórmulas geométricas, muito maneiro mesmo, tá bom, vai ter essa daqui do dinheiro, rapaziada, vai ser um videozinho super rápido, se você gostou, se inscreve no canal, se você for novo, deixa o likezão, compartilha com seus amigos, comenta aqui no chat, o que vocês acharam dessa atualização, pra mim, ela tá insana, surpreendentemente, vai ter essa daqui da manetinha do dinheiro também, vai ter essa daqui da raposa, tem a bandeira do Mirs Vest, bora, pras animações, sem muitas enrolações, velho, rapaziada, é que eu já peguei aqui alguns itens na live, mano, eu não sei muito bem, cara, mas, ó, vai ter essa daqui de loser, beleza, bom, vai ter também, Ah, mano, vai ter, tipo, essa daqui do monegan, essa daqui é nova, tá ligado, velho, essa daqui eu não acho, não, essa daqui não é nova, não, essa daqui é nova, explosão de dinheiro, cara, essa daqui é nova, super type, beleza, mano, cara, tem umas muito da hora, tem o sorvete de ice cream, essa daqui é bacaninha demais, beleza, bora lá, pros emotes, cara, cara, eu não quero perder tempo, cara, eu quero fazer esses videos aqui, super rápido, mano, vai ter um novo emote, rapaziada, vai ser muito, ó, esse emote, cara, Esse emote aqui vai ser muito maneiro, eu já vou mostrar ele pra vocês no novo mapa, beleza, família, vai ter também aqui, ó, vai ter, cadê, 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 quero mostrar pra vocês, ó, vai ter esse daqui, ó, easy, tá ligado, easy, mais, família, vai ter a cabecinha da, opa, mano, tá vendo, velho, vai ter muita coisinha nova, rapaziada, vai dando uma olhadinha aí, ó, vai ter a cabeça do Miros Best, vai ter a manetinha de dinheiro, beleza, ó, gear power, cara, vai ter muita coisa bacana, beleza, opa, rapaziada, vamos aqui pras skins, tá bom, Vou mostrar aqui as skinsinhas rapidinha, vou mostrar pra vocês no novo mapa, essas coisas todas, beleza, cara, o meu objetivo é fazer um videozinho o mais rápido possível pra vocês, sem enrolações, tá bom, bom, vamos lá, rapaz, vamos mostrar aqui pra vocês as skinsinhas novas, ó, vai ter essa Miss Best mítica, tá bom, rapaziadinha, vai ter também, deixa eu ver aqui, eu não tenho, rapaziada, mas, ó, vai ter essa daqui, ó, do Hatt, mano, essa daqui é muito daora, Vamos lá, rapaziada, vamos ver quem mais que tem aqui, tropa, vai ter esse daqui, ó, o VBS, mano, vai ter essa aqui do Pinguim, cara, essa do Pinguim tá chave, mano, olha esse macaco, cara, esse macaco aqui tá muito bonito, velho, eu quero ele, velho, de verdade, eu quero ele, bom, vai ter, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, Vai ter essa daqui do Glitch, cara, essa skin aqui tá top, mano, ela lembra muito aquela menininha lá do Tetona Ralph, quem assistiu vai lembrar, rapaziada, bom, eu acho que essa daqui é nova também, mas não é muito interessante não, rapaziada, de especial, vai ter o, é, vai ter o Miss Best no carro, né, rapaziadinha, vai ter o Miss Best aqui no carro, beleza, bom, lendária tem bastante que eu lembro, rapaziada, de lendária, ó, vai ter Mas, ó, por exemplo, vai ter o Dino Watcher, beleza, olha que da hora esse daqui, velho, vai ter o Sabertolf, muito da hora, vai ter o elefantinho, olha que bonitinho, mano, cara, de verdade, tem muita skinzinha nova aí que vai chegar com tudo no nosso querido jogo chamado Istanbul Guys, tá bom, eu acho que a época não deve ter muito não, rapaziada, mas vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, é, esse daqui já veio, ó, vai ter o T-Rex, mano, muito bacana, Vai ter a Cavigal, olha só que da hora essa skin, rapaziada, vai ter o Cavigal, Cavigal, Cavigay, ah, entendi, mano, entendi, muda ali o finalzinho do nome, rapaziada, como vocês podem aí observar, beleza, bom, tropas, tem muitas enrolações, vamos mostrar pra vocês aqui agora o mapa novo, meus amigos, o mapa novo, beleza, deixa eu botar aqui o emotizinho da maletinha de dinheiro, que eu quero mostrar pra vocês aqui, rapaziada, ó, mano, vocês vão ficar de cara que esse emote, bom, ele parece muito com a banana, mas não é a banana, tá bom, eu vou botar aqui o mapa minha Rush Roar primeiro, só pra demonstrar pra vocês e logo em seguida eu já vou mostrar o super mapa novo do Mears Bear, bom, rapaziada, já estamos aqui no mapinha Rush Roar, cara, vou demonstrar pra vocês aqui mais ou menos como que funciona esse novo emote, será que dá pra fazer nix com ele? É, não, rapaziada, não dá pra fazer nix com ele, vamos botar de novo aqui novamente, ó, última tentativa, é, não dá, ele meio que vai pra baixo, tá ligado, ó, tipo assim, você meio que joga assim, nossa, mas ele, toma, é, aí mais ou menos ele fica assim jogando dinheiro, entendeu, rapaziada, aí você fala, Luke, é só isso, peraí, aí eu te falo, óbvio que não, né, meu querido, você acha que os caras iam fazer um emote do Mears Bear desse jeito, cara? Óbvio que não, né, rapaziada, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, você tá, caraca, mas eu tô tacando tudo errado também, mas peraí, vamos tacar mais, aqui mais ou menos, aí, ó, aí você vai, tum, quer ver, mano, você encosta nele, entendeu? É meio que, por exemplo, uma mina-binada, rapaziada, vamos supor, velho, se você pisar, você é ponta, né, você é boba, mano. Rapaziada, esse daqui é um mapa, se liga só, mano, começou, vai ter, por exemplo, mano, é muito igual o mapa de corrida, rapaziada, ó, vamos vir por aqui, ah, esse negócio vai abaixando, você pode passar pelo meio ali também, rapaziada, aqui, você meio que vai, vai, vai deslizando, entendeu, mas depois vai chegar esses negócios aqui muito maneiros, Você vai deslizando, cara, vai deslizando aí, entendeu, passa isso daqui por cima, cara, eu quero ver quem que vai criar as primeiras burlas desse mapa, mano, olha que mapa da hora, tem uns pirulitos aqui do lado do mapa, cara, muito da hora mesmo, Esse negócio aqui, ele vai abaixando, olha que maneiro, velho, aqui você pega meio que um impulso aqui, ó, aqui já dá pra ver que pega checkpoint, tem o meio e tem o lado esquerdo, o lado esquerdo, vamos passar pelo lado esquerdo? Porque parece que ele é mais difícil, então vamos ver se esse negócio não sobe não, é, ó, feast, não, feast tables, ó, tem uma setinha por todo pra cá, então bora seguir, enfim, beleza, e aqui basicamente você ganha, rapaziada, Bom, não tem muito segredo, tá, esse daqui é o novo mapa do Mears Best, cara, um mapinha muito top, beleza, rapaziada, bom, mano, é basicamente isso, beleza, cara, comenta aqui no chat, no chat não, nos comentários, O que que você achou dessa nova atualização? Mano, olha, eu vou pedir pro Boteco, não, 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 Boteco, não, meu Deus, quase que eu perdi pro Boteco, tropa, mas então é isso, tá ligado? Se você curtiu, se inscreve aí, deixa o like, compartilha, comenta aí no chat, o que que vocês acharam dessa super atualização, tá bom? E, mano, vambora, tropa, é o lookzinho, né, fica? Tchau, tchau.